Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série E aí, o que aconteceu com o corpo do comandante? Alguém o roubou? Ele de alguma maneira se levantou e começou a andar por aí? De qualquer maneira, deve haver alguma explicação, nós temos que encontrar, não importa o que O que é, na verdade O desaparecimento do corpo do comandante agora é um mistério Arthur disse que é devido a um erro humano, mas Como você coloca, é, perde um corpo Você deveria provavelmente procurar por ele, quando você tiver um tempo livre Um, eu vou entrar Uma hora outra ele vai aparecer, eu tenho certeza E eu não tô nem um pouco empolgado pra ver Então, é Ele estava morto, eu tenho certeza, eu chequei Chequei duas vezes, chequei três vezes por sinal de vida Eu acho que devemos assumir que alguém o tomou O que? Você acha que ele pode ter desaparecido por conta própria? Eu acho que você já viu muitos filmes de horror De um ponto de vista médico, isso é sumido estranho Mas essa é uma viagem estranha, uma jornada estranha Eu sei que é um pouco tarde mencionar isso, mas eu estou sendo tratado na cápsula próxima do comandante E você sabe, é, na verdade, me senti um pouco desconfortável Como se houvesse uma presença misteriosa Espera, eu estou falando como se o comandante tivesse voltado à vida Soa como se o comandante tivesse voltado à vida Bom, eu fiquei tão desesperado que eu comecei a esperar que ele voltasse à vida no meio da batalha Talvez Eu sei que é uma coisa que eu soubesse Eu sei que é uma coisa que eu soubesse Eu sei que é uma coisa que eu soubesse Eu sei que é uma coisa que eu soubesse Ah, aquela que a gente pegou do Horkas É, somente excedido Então, é, whatever Vamos lá É sempre as mesmas coisas que ele fala, então Zélox summons O Zélox resulta da sua chance De ocorrer por um excedente Trigar happy Reduce a light to the consumption to zero Ok? Isso é pain Friend item Enemy demon Is also in your party Can I play macro Enemy demon is also in your party Can be healed If a enemy demon is also in your party Tá, isso que é bom Mas eu tenho que salvar um pouco Pegar essas daí Já Bang Não, eu não falei F*** Isso agora pode Deu finance Entendo Ei, como você tá indo? Tonto Ainda entediado Se você estiver perguntando Se você estiver se perguntando Quero ajudar a animar as coisas de novo Não me pegarei leve com você Não, dessa vez vamos jogar 10 rochas Bora 10 rochas Bom, então vamos começar Por favor Então, aqui é como jogamos 10 rochas Você precisará disso para jogar Você recebe 3 cartas e 5 rochas Eu também Cada carta tem algo escrito nela Adicione uma rocha Tire 2 rochas e counter Cada um de nós escolhe uma carta Sem que o outro veja E coloque ela para baixo Se você adicionar Se você jogar Você jogar add a rock Você adiciona uma rocha Ao seu total Para 6 Se você jogar Take 2 rochas Você toma 2 rochas Das rochas do seu oponente E adiciona elas Ao seu total Entretanto, se você jogar o counter Você não irá pegar minhas rochas E eu pegarei 2 de suas rochas Nós continuamos jogando Até que uma pessoa tenha 10 rochas E ganhe o jogo Então Aqui vai Essas regras Fez o que eu passe E fale de asas de novo Não Então vamos No momento você tem 5 rochas E eu tenho 5 rochas também Tá Se eu adicionar 2 Eu tenho que adicionar 1 E dar counter Eu acho Eu não sei como ele começa Posicionou uma rocha Agora o resultado São 6 6 rochas Eu 5 rochas Ele já gastou a deles Então O counter dele Então eu posso Take 2 Eu vou para 8 Vê que ele não jogou O take 2 dele, né Deixa eu jogar o counter agora Ah Ele continua Oh Ele só está jogando Ok, eu não rogo para isso Ah, piranha Filha da puta Ah Piranha Perdi Filha da puta Não Foda-se Eu vou ganhar Não Era rock Tá Eu tenho que jogar Counter É Não tem o que fazer Ele ganhava de qualquer maneira Então tá Hum Calma É Não E se eu começar com Take 2 Tá Add Ok Take 2 Ganhei Ah não Ele pegou 2 de mim também Então Add Ah, ele tirou 2 Ah Se eu estou com 8 Hum É Ganhei Ganhei Você me derrotou Ha Trouxa Você ganhou Você é muito bom Nessas coisas retornarem Eu sei Kidding time 2 O único jeito dele ganhar Seria se ele te pegasse Duas agora de mim Mas ok 2 de 500 Nice Trouxa Ok, ah Deixa eu ver se tem alguma outra missão Quero se tem alguma outra missão Eu Ah não Eu sou o vento assim O cara é estranho Meu Deus Hey Ritonari Eu acho que essa é a primeira vez que você falar comigo Sim Eu sou o Anthony do time de ataque Um prazer te conhecer Sabe Eu na verdade sou um cara bem famoso do time de ataque Você é famoso por ser estranho Pessoas continuam dizendo Seu nome marca a sua morte Anthony Quando eu pergunto Por que eles somente riem Qual o problema disso Sei lá Mas além disso Mas está lendo o ponto agora Eu acho Eu escutei sobre as coisas que você fez Você Tem muitas medalhas Você receberá muitas medalhas Quando voltar Eu aposto Eu também escutei que você é um profissional Quando o assunto é negociação de demônios Quem é que está mentindo para ele? Infernos Você fala mais com esses demônios Do que você faz com seus próprios colegas Isso é verdade Vamos cara Somos seus amigos E daí? Demônios são legais e tudo mais Mas você tem que dar atenção a nós Agora de vez em quando Você entende cara Eu entendo? Eu não entendo Eu não entendo Não muito legal Talvez você esteja muito acostumado com demônios Talvez Estou falando sobre escutar dos meus problemas Vê Eu tenho um favor a te pedir Vai Ei, obrigado Muito bem Eu não tenho certeza Eu não quero brincar por aí Aqui Posso Eu posso ter me apaixonado por um demônio Ser uma Lilian Ou uma Lianan Seed Ou uma Sucubus Eita, travou Deixa eu ver Ah não, só foi um tempo novo Não, travou Tá, pera Deixa eu anotar isso então 44 844 844 Ah, hash Tag 39 8 40 Ei, qual o silêncio repentino? Você é bobão Ah, eu entendo Você acha que eu estou brincando Não, cara Eu estou bem sério Eu quero dizer Vamos Você não viu uma demônio fêmea Que você pensou que era mais sexy de qualquer mulher humana? Sim, Ana Não é natural para se apaixonar por uma Você está certo? Não, não é Você está certo Foda-se Vê, você entende? Talvez devêssemos todos Todos nos apaixonar pelo mesmo tipo Mas de qualquer maneira Vamos voltar ao meu problema Eu me apaixonei com essa certa garota demônio e sabe Eu quero vê-la de novo Mas aqui está o problema Por causa da minha missão atual Eu não posso sair desse lugar Então eu não posso nem procurar por ela Dei sozinho falar com ela Então eu tenho um favor para te pedir Se você encontrar essa garota demônio Diga a ela que eu estou procurando por ela Muito bem Isso é tudo que eu preciso que você fale para ela Fácil, não é? Quem ela é? Bem, eu não tenho seu nome Mas eu posso descrevê-la para você Ela tem um cabelo tão longo Quanto ela é alta E um simples vestido preto Ela é lancinha Estou contando com você, irmão Então, é ali a Nancy Literalmente É ali a Nancy Ok Porra de fome Meu Deus do céu Eita Ok Enchanted Spirit Ah Tá Vamos falar com o Blair Que eu não falei com ele ainda É simplesmente cortesia Deixar um homem que morreu Na linha de dever Descansar em paz Descansar em paz Eu até mesmo escrevo Eu até mesmo escrevi isso No tanque de estases do comandante Que? E agora alguém foi e perturbou o seu descanso Ridículo Que teu canal Foi Tá Ah Bem Vamos então explorar Não Que porra de command room O que, rapaz? Sei lá Por que eu fui para cá Desembarg Delfinas Vamos ver o nível dos demônios daqui Daí eu vou tentar dar uma exploradinha lá no Outro andar do Womb of Grief Delfinas Demônica Mudando para a módula de busca Eu sinto que eu posso sentir o cheiro desse lugar Mesmo através da demônica Até meus olhos estão lacrimejando Esse é o pior setor Que vimos até aqui Você acha que realmente Temos que procurar Por uma terra feita de lixo Zelenin? Considerando O perigo Que a humanidade encara Eu não posso reclamar Eu estou mais preocupado Sobre demônios atacando O time de ataque Está me ajudando E eu tenho um pouco de poder também Então eu posso pensar Que eu consigo Vigando empolgado aqui Sargenta Deve ser Incrível Ter um Anjo da guarda Por favor não comece Jimenez Eu não irei lutar Nenhuma batalha desnecessária Eu não posso De qualquer maneira Vamos todos trabalhar juntos Para carregar as missões Ah não Power Ela tem Não Power Você tem Água fria Em suas veias Se você passar por mais treino Você seria Uma ótima soldada Tudo que eu queria Uma montanha De fucking Lixo Ali a gente vai Para Andar de cima Já Opa Já que pels Ok Ok Eita, tem uma tolca ali. This stone. Onde está aquela puta do monitor? Eu não aguento ver ela. Ele fazer o rosto flácido dela enrusbecer em medo. Alguém está claramente errado com o membro de equipe. Está berserk? Não temos ninguém. Não, espera. Não tem muito o que eu faço aqui não. Tá. Ninguém é fraco a fogo. Ow. Essa dá uma escravadinha, mano. Estou gostando disso não. Eles são fracos aí. Estou gostando de ver. Ok, vamos de auto-battle. Ow. É 1500. É algo. Eles são... Incubus e... Baphome... Baphome-Lol. Ok. Não faz sentido, mas... Bom, ok. Eu faço você, amigo. Tá... Meu Deus! Que linha reta. Livestone Time 5 Deixa eu me curar Só por desencargo Vai que dá ruim É um quadradão Esse setor, aparentemente Wendigo Uh, ele é fraco com a gun Choque Você é fraco com a gun, né, meu queridão Que coisa Que coisa E 600, Jack Pell E você é Nui Ok Wilder Nui Tá bom É um quadradão Literalmente Temos itens em vários locais Tipo É, na moral, é um quadrado Ok, isso aqui é bom T.F., não vai lutar Tá, aqui é um inimigo Eu queria que ele é fraco, Azil também Não, não é não Ah, é esse aqui Ai, doeu Ai, doeu Doeu Meu amigo Pelo menos tá dando bastante XP, né Ele tá devolvendo o Bid Ok Tá, deixa eu me curar Rapidão Porque, né Vou curar O que é mais vida dela Cara Cara, por que ele tá me dando tanto Bid, velho Alguém aqui Ritonari, você viu aquele soldado ali? O que aconteceu com ele? Ele esteve agindo assim desde que nós chegamos nesse setor Não é dessa maneira? A maneira dele falar desse jeito Parece que algo Será que tem algo a ver com o terreno do setor? Talvez Eu não garanto Então é Opa Ritonari, você está aí? Sou eu, Zelenin Uh Por favor, estou em perigo Eu preciso de ajuda Eu encontrei problema Durante a minha missão de observação São demônios Eles ainda não atacaram Mas eu não posso abandonar meu equipamento Por favor, pode vir me ajudar Estar lá imediatamente E faça você mesmo Ir pra lá imediatamente Obrigado Obrigado, Ritonari Eu sabia que podia contar com você Eu queria explicar a situação uma vez que você chegue aqui Puta merda Longe pra caralho Tentando Longe pra caralho Temos metido em minhas coordenadas Pode verificar? Sim Ele manter um Ele ficar abaixo do radar Até que chegue aqui Rápido, Ritonari Sim Ou eu posso retornar Sacanagem Ahm Incubus Tá Uh, eles são fracos a fogo Uh, ele absorve Vigilo Uh, safe 2k de XP Holy Que você é Yuki Jiroto Revival Sobira Nice Eita porra Eita porra Eia, rapaz Scanear? Ah não, é Luta Eita 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 Gass Dá pra voltar aqui Não Não Aqui também não Não Ok Uh, é um corpo de um membro morto Procurando a caixa você encontra Black Box Você entra com um código para desbloqueá-la Alguma data na memória da demônica Black Box D O corpo do membro do time de ataque relata Relata É, na missão de log New informações Você começou a ler o relatório do membro morto do time de ataque O sujeito de nossa missão de investigação é o setor Delphines Minha observação é a seguinte O setor Delphines parece com uma área aberta, cheia de lixo Grandes estruturas feitas de lixo É, circundam o setor É como a cidade dos mortos Onde toda a vida acabou Hum Você recebeu uma chamada de rádio Gecko Chamando o soldado de tonário Por favor, responda Parece que você pegou uma data de uma Black Box Eu estive compilando toda a data que coletamos Poderia retornar para o deck? Claro Ah, só que eu tenho que salvar a Zelen antes Você se incomoda? Ui Ah Ok Ah Tá, esse andar aqui vai ser uma merda, né? Uh, ok Tá, vamos lá Uh, ele é fraco afuera Uh, talvez ele... Talvez ele não reflita Garula Ah, é mais Nighthorn Ele é um... Orias Ok B Obrigado Ele é um Orias Interessante Como que eu chego ali? Tá, deixa eu me curar Error Error Ok Fallen... Sei lá o que Fallen Ratatouille Ahm Tá, como que eu chego aí, Zelen? Na moralzinha Só pode ser por aqui Meu Deus do céu É, com certeza é por aqui Ou não Ah, what the fuck Oh, man Uh, caralho É grande coisa Que porra é essa? Bicho enorme, tio Ho, ho, ho 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 Ok, dá pra só Tchau É, talvez Mais pra frente Eu vou ter que fazer Alguns demônios novos Que eu preciso de Garula Só pra tentar Tá ligado Mano Pra onde Que eu vou É, não tenho muita opção Pra onde ir, né Mas Ok O que é isso? E aí É, mas Então, eles falecem agora Só falta o Big Big demônio Não sei lá Big capetas Ok Já dei standpoint No Incubus Oh, fuck Scaneia Chakra core Um ainda Oh Onde essa coisa está me levando? Eu não sou lixo O soldado está agindo de maneira estranha Tá, então é por aqui Só pode ser Por ali não tem pra onde ir 8 Delphite Tá Welder Stripes Aqui o level 1 Temos portas Ok Chakra core Mais um Aí te deu fight Oh fuck Eu não tinha visto Oh Ok Um Deu death Deu fight É, vamos Na moral Vamos retornar só pra entrada Que é A dar de Ok Tau Tarukaja por Lula Mano Fodendo Meu amigo Wendy Source Wendy é Apelido carinhoso Tá ligado Wendy Wendy É, vamos só... Só meter o pé daqui, vá. Vai ficar vermelho logo, logo, não vai? Vai, é, deixa eu me curar, vá. E tem alguma coisa ali pra mim explorar. Era. Viu? Orias e Baphomet. É, não tá difícil por enquanto esse andaro, né? Tá suave até. Porque eu odeio, tipo, eu sinceramente odeio aquelas plataforminhas. Porque se errar, você tem que dar toda a volta de novo, tá ligado? Mas é, bem, eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando pelos próximos. E sim, inscreva-se no canal pra dar tanta força pra mim. E estar recebendo as atualizações do seu timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou... Fui.